Galera, a questão de hoje é uma questão de geometria, com um conceito bem importante que você vai replicar em várias outras questões, tá? Esse aqui é o nosso novo quadro, a resolução do dia. Todo dia uma questão nova, resolvida da forma mais prática possível, indo direto ao ponto, tá? Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, que eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Na figura abaixo, BM é igual a 4, PP é igual a 2AP, NC é igual a 3NA, o perímetro do triângulo ABC é. Vamos lá, como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, vamos colocar na figura as informações que ele deu. Ele começa aqui dizendo que BP vale 4. E aí, gente, entra uma ideia que a gente chama de teorema das tangentes. Se a distância de B até P é 4, a distância de B até M também é 4. Então, a distância de B até M também é 4. Beleza, agora observe, ele conta aqui para a gente que BP é igual a 2AP. O BP é esse que está aqui. A questão está me falando que ele é igual a 2 vezes AP. Então, se aqui é 4, aqui é 2. Só que se esse pedacinho vale 2, aqui também vale 2 pelo teorema das tangentes. E agora que ele fala que o NC é o triplo de NA, ou seja, se o NA vale 2, aqui vai valer 6. Só que se o NC vale 6, o MC também vai valer 6. Pelo mesmo motivo, isso aqui é um ponto externo, dele saem duas tangentes. A distância de C até N é igual à distância de C até M. E aí está resolvido, né, gente? Agora, a gente quer o perímetro. Não esquece que perímetro a gente chama de 2P. Esse lado vale 6, esse lado vale 8 e esse lado aqui vale 10. Então, vai ser 6 mais 8 mais 10. O que dá o perímetro? 24. Resposta correta. Letra A. Espero que você tenha entendido. Ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like. Eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. E, ó, eu te espero na nossa próxima resolução.